Castelo interior de Santa Teresa d'Ávila Quartas moradas Meus queridos irmãos e irmãs, hoje iremos meditar a nona parte do segundo capítulo. Neste parágrafo, Santa Teresa nos diz Deixemos o Senhor fazê-la quando é servido, por sua majestade e o querer, e não por mais nada. Ele sabe o porquê, não nos havemos de meter nisso, depois de fazermos o mesmo que fazem os das moradas anteriores. Humildade, humildade. Por ela se deixa render o Senhor a tudo o quanto dele queremos. E a primeira coisa em que vereis se atendes é em não pensar que mereceis estas mercês e gostos do Senhor, nem que os haveis de ter em vossa vida. Direis, desta maneira, como se onde alcançar não os procurando? A isto respondo, não há outra melhor do que esta que vos disse, e não os procurar pelas razões seguintes. Primeiro, porque a primeira coisa que para isto é mister, é amar a Deus sem interesse. Segundo, porque não deixa de ser um pouco de falta de humildade pensar que, por nossos serviços miseráveis, se hão de alcançar coisa tão grande. Terceiro, porque a verdadeira preparação para isto é o desejo de padecer e de imitar ao Senhor, e não ter gostos no que, enfim, o temos ofendido. Quarto, porque sua majestade não está obrigada a dar-nos gostos, como está a dar-nos a glória, se guardarmos os seus mandamentos. Pois, sem isto, nos poderemos salvar. E Ele sabe melhor que nós o que nos convém, e quem o ama de verdade. Assim é coisa certa. Eu seio e conheço pessoas que vão pelo caminho do amor, como se deve ir, só para servir a seu Cristo crucificado, que não só não lhe pedem gostos nem os desejam, mas lhe suplicam que não lhes dê nesta vida. Isto é verdade. A quinta, porque trabalharemos de balde, pois, como não se há de trazer esta água por aquedutos como a precedente, se o manancial não a quer produzir, pouco aproveita que nos cansemos. Quero dizer que, por mais meditação que tenhamos, e por mais que nos apoquetemos e tenhamos lágrimas, não é por aqui que esta água vem. Só se dar a quem Deus quer, e muitas vezes, quando mais descuidada está a alma. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto